Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mercado pago, liberou geral, liberou um limite legal por ser um cartão Visa Classic porém com novidade, sem anuidade e com limite bom, vou mostrar para vocês, liberou hoje aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindine's Club e por último eu adquiri o TudoAzul VisenFind e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! gente, recebi um e-mail do Mercado Pago que o meu cartão foi aprovado na versão crédito exatamente isso, crédito vou mostrar pra vocês as telas e tudo mais é bem interessante eu falar pra vocês antes como tudo isso aconteceu vocês se lembram que eu fiz um vídeo falando que o Mercado Pago estava liberando geral cartão de crédito pra galera naquela ocasião o meu cartão ainda era débito e eu havia solicitado então para o Mercado Pago a versão para o crédito se passaram, se eu não me engano, mais ou menos uns dois meses e aí eu sempre uso o Mercado Crédito então qual é o meu vínculo, qual é o meu relacionamento com o Mercado Pago? apenas comprar no Mercado Livre tá certo? e no Mercado Pago eu tenho aquela assinatura Disney que também eu ganhei lá com desconto de seis meses e aí eu fiz esses relacionamentos com o Mercado Pago usando também o Mercado Livre quando então eu fui ativado ao crédito do Mercado Pago e também a alteração do meu limite para o Mercado Crédito então o Mercado Crédito veio com valor depois subiu o valor pela segunda vez então eu tenho o Mercado Crédito com limite e tenho agora o cartão de crédito do Mercado Pago também com limite por ter ganhado o cartão de crédito não reduziu o meu limite do Mercado Crédito então eu ganhei o cartão de crédito e não houve redução do Mercado Crédito que é o limite do empréstimo pessoal para você poder usar ou comprar no Mercado Livre e descontar do Mercado Crédito então não houve essa redução do Mercado Pago tá certo? o cartão é um cartão Visa Classic Visa Internacional que tem os benefícios da Visa o cartão é sem anuidade agora para mim veio sem anuidade sem a necessidade de gastar os 50 reais segundo a informação que veio para mim junto ao meu cartão sem anuidade para sempre então vamos ver as telas que eu printei na hora que apareceu para mim a possibilidade de transformar o cartão de débito em cartão de crédito lembrando que esse cartão tem a dupla funcionalidade ou seja, ele é débito e crédito não tem número de cartão atrás e esse cartão você tem aí o código validado de segurança no aplicativo ou seja, se você gera o código, validado de segurança o nome do cartão tudo pelo aplicativo dando maior segurança caso você tenha aí o cartão perdido você não vai ter aqueles gastos trondosos porque a pessoa não tem número de cartão não tem validade não tem nada, né? então a pessoa não conseguiria fazer compras a revelia com o cartão sem ter código, validado de segurança e o nome do cartão impresso tá vendo? bem tranquilo o cartão bonito por sinal preto, né? veja aí como chegou o e-mail para mim seu cartão já está pronto para usar na função crédito para a sua primeira compra lembre-se para a sua segurança você deve pagar uma única vez com o chip para ativar o sistema por aproximação bem, eu fiz um teste tentando usar por aproximação sem inserir o chip não passou por segurança depois eu inseri o chip ativou a função contactless e aí sim passou numa boa vou mostrar para vocês o gasto que eu fiz no cartão para testar se realmente estava funcionando e vou mostrar as telas para vocês referente ao mercado pago tá? então vou mostrar as telas como que chegou para mim quando eu abri o aplicativo chegou assim habilite a função crédito e compre o que quiser sem anuidade 18, 12, 3 vezes tá vendo aí? essa é a primeira tela que aparece no meu aplicativo do mercado pago Leandro Vieira nível 6 tá? que é o nível que eu estou junto ao mercado crédito que eu gasto bastante lá eu gosto de comprar no mercado crédito você tem até 9.550 para usar hoje e pagar depois isso é só começo seu limite pode aumentar conforme você usa o cartão e paga no prazo olha que legal acumule benefícios e consiga mais desconto você pode parcelar em até 18 vezes sem juros no mercado livre além de acumular o dobro de mercado pontos olha que interessante hein? sem anuidade totalmente grátis sempre aproveite ao máximo o seu cartão e use-o como preferir você só paga pelo que você usar sem custos extras ou seja não tá falando aqui mais tem a obrigação de gastar 50 reais por mês para isentar anuidade tá? sem anuidade e totalmente gratis ou seja não tem mais que gastar 50 reais por mês se tornou um cartão espetacular hein? só para vocês terem ideia o concorrente deles me deu um limite de 14, 15 mil e reduziu para 900 reais tá? e esse daqui não olha que interessante fora o empréstimo que eu tenho com eles há tempos que nunca foi reduzido foi aumentado pelo contrário aí ele pediu para ativar a função crédito e escolher a data de vencimento você tem aí 1, 7, 17 e 23 para escolher depois seu cartão terá essas características então o limite para usar é de 9.550 e para sacar 50 reais vencimento dia 23 e anuidade grátis para sempre tá aí então ao continuar você aceita toda solicitação do cartão e contrato seu cartão terá as características abaixo e olha lá anuidade grátis olha que interessante não tem 50 não tem 15 reais não tem nada é zero anuidade e o contrato do mercado pago sucesso seu cartão agora também é de crédito ele já está pronto para comprar hoje e pagar depois à vista ou parcelado agora todas as suas compras pela internet e lojas físicas também acumulam pontos para que você consiga ainda mais benefícios aproveite para usar o cartão onde quiser e aí no seu aplicativo aparece desta forma veja visa crédito e débito aí tem lá seu limite disponível 9.550 e fatura em aberto zero aproveite seu cartão e tem aí bons benefícios e se eu clicar em mercado crédito vai aparecer para mim a possibilidade de eu solicitar o empréstimo novamente que eu tenho como mercado crédito aqui então ou seja continua do mesmo jeito não mudou nada desta forma que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem gente depois que o Serasa alterou meu score para 2.0 já é o terceiro crédito aprovado para mim em termos de cartões de crédito inclusive agora do mercado pago fora a quantidade exorbitante de empréstimos que estão me oferecendo depois da versão 2.0 mostrando que eu tenho cadastro positivo ativo e tenho o Serasa score bom agora classificação boa para o Serasa então está aí para vocês que o mercado pago liberou agora o limite muito bom 9.500 9.550 para vocês aí ficarem cientes que realmente está valendo a pena o Serasa 2.0 ajudando também a fazer uma análise de crédito e aprovar uma porque há mais de dois meses vocês viram aí no momento que eu já fiz o vídeo e não tinha crédito nenhum do mercado pago no cartão de crédito e aí após a versão 2.0 abriram-se portas para mim referente a crédito junto aos cartões standard classic também e vocês sabem os benefícios do Visa Classic também são válidos internacionais ou seja é um cartão internacional que aceita fora do Brasil também com os benefícios do Visa Classic tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo vamos para o abraço então Edilton Souza um grande abraço Marcos Roberto um grande abraço Victor Paiva um grande abraço Leonardo Henrique Santos um grande abraço Jonathan Diego um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus